Eu nasci no mato grosso, no sertão junto com a terra. Minha marra é um colosso, tudo ali ele prospera. No capô cruz vertanejo, minha vida é boiável. Minha vida não almejo, passo inveja ao mundo inteiro. Nosso pão do mato grosso é diferente, desde sempre venho além. Deus dotou a natureza com beleza, foi com certeza, porque ali viveu sempre. Música 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 Música